Eu acho que vocês podem explicar melhor pra mim, eu não sei o motivo, beleza? Então, porque eu já falei pra vocês, né? O meu negócio, eu não sou mecânico, eu não entendo porra nenhuma de mecânica, de moto, de boa nenhuma. Eu gosto de andar de moto, né? E aí eu mostro pra vocês eu andando de moto. Então, algumas opiniões que eu pego, eu vou atrás de mecânico e tal, pra poder falar. Agora vocês podem tentar me ajudar com isso aí, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. É o seguinte, quando eu tava com a ponteira antiga da moto, quando eu tava com a ponteira antiga a Torbal, o meu tanque, vamos dizer, vai, eu coloco mais ou menos, é... Cabe quantos litros cabem na sua moto? Eu acho que nessa minha moto cabem 16, 16 litros, alguma coisa assim. Eu sempre quando eu vou encher, eu encho quando acende a luzinha da reserva. Então, acendeu a luzinha da reserva, eu vou lá e encho, não rodo muito mais que isso. Daí eu vou encher e eu coloco 10 litros de combustível. Ah, por que você coloca 10 litros? Porque eu não gosto de encher muito, entendeu? Não gosto que transborde e tal, então eu trabalho com uma... Eu trabalho com uma margem de erro aqui pra não ter esse... transbordar, enfim. Eu prefiro assim, é coisa minha. E aí eu coloco mais ou menos 10 litros de combustível. Então, antes, quando eu tinha a ponteira antiga, eu colocava 10 litros de combustível, eu rodava 120 quilômetros com a moto. Agora, com a ponteira nova da Customer, eu tô colocando os mesmos 10 litros de combustível e tô rodando 160 quilômetros. Ou seja, eu estou rodando praticamente 40 quilômetros a mais com a mesma gasolina. Alguém sabe me explicar o porquê? Eu... Eu sei que minha tocada na moto mudou. Então, eu tô acelerando muito menos. Isso pode ser uma dica. Acelerando menos por quê? Eu não sei. Eu, ó... Eu jogo e paro de acelerar, ó. Acelero, pá. Joguei a marcha. Eu posso parar de acelerar que ela continua andando. Isso me fez andar 40 quilômetros a mais com o mesmo tanque? Ou ela criou uma mistura ou uma relação de consumo melhor trabalhando esse filtro de ar com essa minha ponteira e tal? Sei lá. É isso que eu queria saber de vocês. Se alguém pode me ajudar a responder o porquê disso aí, tá ligado? Às vezes alguém sabe e pode me ajudar. Pra mim, tá sendo ótimo, entendeu? Eu tô rodando mais com o mesmo combustível. Então, tá sendo legal ir. E 40 quilômetros a mais, pra mim, no dia a dia, é praticamente dois dias a mais indo trabalhar, entendeu? Eu rodo mais ou menos uns 20 por dia. Dia normal, né? Então, pô, é praticamente dois dias a mais sem abastecer. Pô, é legal. É bacana. Se alguém souber me explicar essa relação, deixa aí nos comentários. Beleza? Obrigado fazendo esse vídeo aí. É. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo. Se puder me ajudar, ótimo. Se não puder me ajudar, não tem problema. Às vezes alguém pode ajudar aí no comentário. E aí você também fica aprendendo, assim como eu. Beleza? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí